O ranco da F800X te estiga, se você subir na garupa nós estica Os pano é de qualidade, vem da gringa, quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar na onde eu tô, eu já passei na lama, vou ser calcado emocionado, hoje em vez de uma fama Resultado... Precisou de peça boa e barata pra sua bike? Bicicletaria Vieira fica localizada na rua Dom Bosco, 67 Cidade Ceróide, melhor preço da região de Guarulhos Desenho rapaziada de quebras, voltamos lá do túnel, caminhadinha hein, mas só foi como, só sequência de grau Na rua já é um pouco moeada né, carro, esses bagulhos, mas dá pra mudar ainda hein Vamos dar um rolê pelo Santos Dumont Puxa Tati que ela arraba Tá gravando Então acompanha o videozão aí, vai tá com o chave Asa meca, asa meca Cachorro Os ferozes moleque Acosta Acosta, ela vai sair lá embaixo Por aqui no pé também Falou Os mecaixia vai, bora Ele acha que ela pode mudar É Ok 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 Romba uma cena num bagulho que vai dar cruzado. Olha os caras, adiantou o que? Não, isso aí ia dar uma volta, porra! Rolêsão hoje rendeu hein rapaziada, sério louco, hoje foi chave. Final do dia já, já é cinco e pouco, agora é só uma marcha pra casa. Se o mundo se separou, agora é o plano de cá. Veio o seu papel de nadar, veio o seu papel de nadar. Lacrado o sonatão que fala. Foi logo a Tática lá na frente. Eu acho que os caras estão arrumando a corretora em cima ainda hein. Cortar o vídeo aqui hein rapaziada, pra os moleques acompanhar nós aqui. Gostoso moleque aqui rapaziada, bora! Aí sim, agora é só pra ir pra casa agora. Por hoje chega mano, hoje rendeu aí uns videozinhos top aí. Já tá meio espriando aqui também a moleque no grau. Imaginação tá meio espriando aqui ó... Só pra é que... O que? Hoje foi chave o rolê em Hoje foi top Tô cansado não hein rapaziada, o rolê hoje foi com chave É a maior conta que eu não dou um rolê assim com bastante grau só pedalando E hoje rendeu hein, rendeu uns vídeos, uns grauzinhos também Hoje foi chave Vou cortar aqui e pegar a biela ali, naquele live Essa semana vou colocar umas peças novas na bike Vou colocar umas pecinhas novas que acabou zoando Esse manete tá zoado, vou trocar o câmbio, vai ter bastante vídeo top essa semana aí no canal O pessoal fica tudo pousado, ninguém entende em nada Já tô cansado que não dá nem vontade de dar mais grau mano, sério louco Hoje foi chave, hoje rendeu uns vídeos demais mano Esse bagulho de coronavírus aí tá atrapalhando muitas coisas mano Eu ia sair de casa mano Mas hoje deu quase desinconar uns graus hoje Hoje foi chave Então rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui mano Se você quer no canal se inscreve pra tá ajudando nós Até o próximo vídeo Fui! Fui! Fui Fui